Conheço com profunda humildade ao meu professor Dr. Renato Lufano a honra de estar aqui presente e a representar a sociedade civil e o sanitário nesta cerimónia que se destina a laurear como a figura ímpar da lusofonia que me muito admiro, neste caso, o Dr. Adriano Moreira, que é para nós um sogro. A construção da lusofonia em Moçambique, em milho, em milho, iniciou-se em 1428. Quando Vasco Pagano, aportou o Limã, a caminho da Índia, o Limã, onde foi construído um forte batizado São Martín. E quando contactou com os hospitaleiros nativos das margens do rio Coaco, mais tarde batizado de rio dos bons sinais, pelos bons augurios. Quando a então província de Moçambique passou a existir, enquanto território unificado, construía-se lusofonia. Quando os missionários portugueses aprenderam as línguas locais dos nativos, e redigiram e editaram missionários e bíblias, em línguas portugueses, nas línguas locais, construía-se o usofonismo. Quantos séculos depois, à frente da importação do Servi, em 1972, decidiu que a língua de unidade nacional e de comunicação seria a língua portuguesa, também se estava a construir lusofonia. E quando o Partido Freilino decidiu, em 1975, que seria a língua portuguesa, a língua oficial desse país independente, também se estava a construir lusofonia. E quando Portugal e Moçambique se reconheceram mutuamente como países soberanos e independentes, também se estava a construir lusofonia. E quando o governo de Moçambique defendeu publicamente na organização dominada africana, na comunidade dos países da África Austral, e na cimeira dos países da linha da frente, que a língua portuguesa teria de ser uma língua de trabalho, também se estava a defender lusofonia. E quando foi criada uma cimeira dos países africanos, da língua oficial portuguesa, também se estava a construir lusofonia. E quando se defendeu a independência de Timor-Leste, também se estava a construir lusofonia. E quando foi fundada a CPLP, estávamos a consolidar os alicerces da lusofonia. E quando o poeta José Craveirinho venceu o prêmio Camões, também se estava a construir lusofonia. E, finalmente, quando a sociedade civil se organizou e criou o movimento internacional lusófono, não estávamos e estávamos a consolidar os alicerces da lusofonia. Há muitas áreas que saem crescendo, respeitantes à sociedade civil, nas quais a confiança do cidadão, nas instituições políticas, no poder político, é desadequada ou totalmente contra o docento. É possível reforçarmos ainda mais os laços históricos, idealizados e recuperação que nos ligam e que unem os nossos povos. Passarmos das palavras ousado, e estreitarmos ações econômicas, políticas, militares, agora e cada vez mais, mas em pé de absoluta igualdade, com base no princípio das vantagens mútuas, as únicas que desde sempre deviam ter existido ao longo de séculos. Podem, pois, criticar-se o passado que existiu, os rumos que a história tomou, a incapacidade, a antenuzia, levaram, levam os homens a persistirem em erros desde sempre conhecidos. De qualquer forma, temos de aceitar que foi essa história comum que nos foi bugada e que nos faz agora caminhar irresistivelmente, juntos, na aventura da construção comum, marcado por um destino comum e universal, para além de todas as barreiras e diferenças. Só aceitando, sem compromisso, os erros dos seres humanos, é possível escapar da lamentação externa, um passado sem remissão, e entrever com propriedade os caminhos difíceis e inexplorados, numa interdependência cultural e econômica ativa ou proativa, e a promoção de um desenvolvimento harmonioso, solitário e coerente, com respeito e recíproco. Também por isso, queria terminar o menageando português e africano de língua oficial portuguesa, com os certos deste texto de José Cabeirinha, e com os certos de textos de Mãe de Sousa que agora convoco. Ao meu belo Pai, ex-imigrante, Pai, as maternas palavras de signos vivem e revivem no meu sangue, e pacientes esperam ainda a época da colheita, enquanto soltas, já não são as tuas sentimentais sementes de imigrante português, especiadas no passo do mar, nas patrulhas de sovacos soando às coronhas de pesadelos. E na minha rude e grata sinceridade filial, não esqueço do meu antigo português puro, que me geraste no ventre de uma tombozana, eu, mais um novo moçambicano, semi-claro para não ser igual a um branco qualquer, e semi-negro para jamais renegar um globo que seja dos ameços do meu sangue. Ó Pai, juro que a mim ficaram baile do luso-arábico ao Jesus da tua infância, mas amar por amor sou alma e somente posso e devo amar esta minha bela e única nação do mundo, onde minha mãe nasceu e me gerou, e contigo como um boa terra do meu Pai, e onde ibéricas heranças de fados e bromas se africanizaram para a eternidade das minhas reias, e teu sangue se o se africanizou nos torrões da circunstura de velho imigrante numa cama no hospital, o lono tão pobre como desembarcaste em África, meu belo Pai, ex-português. E porque os africanos e os portugueses estão unidos e porque precisam uns dos outros, vou exprimir o grito, a voz da esperança, o apelo à união lusófono. Nossa voz, nossa voz, nossa voz, ergueu-se consciente e bada sobre o branco egoísmo dos homens, sobre a indiferença assassina de todos, nossa voz, molhada das cacimbadas do sertão, nossa voz ardente como soldas malandres, nossa voz a tabaco chamando, nossa voz lança o maquiguano, nossa voz, irmãos, nossa voz despaçou a atmosfera conformista da cidade, nossa voz, irmãos, nossa voz revolucionou, arrastou-a como um ciclone de conhecimento e acordou no nosso doidos amarelos de emes e fez correr os suores frios de condenar e acendeu luz de esperança em almas sombrias de desesperado. Nossa voz, irmãos, nossa voz a tabaco chamando, nossa voz lua cheia em noite escura de desesperança, nossa voz parou em mar de tempestade, nossa voz limando graves, graves seculares e nossa voz, irmãos, nossa voz milhares, nossa voz milhões de vozes clamando, nossa voz chamando, sacudindo sacas imundas, nossa voz gorda de miséria, nossa voz arrastando grietas, nossa voz nostálgica dinos, nossa voz África, nossa voz Portugal, nossa voz cansada da masturbação dos batucos de guerra, nossa voz negra gritando, 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 nossa voz que descobriu até o fundo, lá onde o acho nós mães, a amadura imensa, inespermível, enorme como o mundo, da simples palavra, ignorância, nossa voz gritando, sem cessar, nossa voz apontando caminhos, nossa voz acrílicas, a que que a que a a a a